Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossain, editor do blog, com mais um dia, mais um vídeo de um dia festivo, dia 20 de janeiro, Orixá Odé. E isso mesmo, vocês viram que nós viemos desde ontem, eu vim trabalhando com o Caboclo Orixá, Caboclo Orixá, as diferenças, os sincretismos, para poder terminar com o Orixá Odé, né? Pois ele é o, calma, entre aspas, em comum, a Oxóssi. Quando se fala Orixá Odé, leia-se Oxóssi. Tá bom? Porque pra nós aqui no Estado do Grande Sul, pô, já tô falando desde uns 15 vídeos pra cá, né? Tô dizendo que aqui pra nós não existe o Orixá, o Oxóssi, só o Caboclo. Tá em todos os vídeos. Então eu vou contar a história do Orixá Odé pra vocês entenderem melhor. Antes, inscrevam-se, acionem o sino de notificações, deixem o like pra dar aquele baita apoio, né? Pro blog, pro canal Entidades Ciganas da Umbanda, pra divulgar a doutrina de Umbanda e dos Orixás, e do Orixá Odé, do Orixá Oxóssi, pro mundo todo. Já deixaram o like, se inscreveram, acionaram o sino de notificações? Vamos lá, então, pessoal. Bom, antes de qualquer coisa, então, o Orixá Odé, pra nós aqui no Estado do Grande Sul, no Batuque de Nação, que não tem nada a ver com Candomblé, seria o equivalente ao Orixá Oxóssi. Tá bom? A história dele diz que Orixá Odé, filho de Emanjá e Oxalá, de uma maneira geral, é o deus da caça e vive nas florestas, viu, Oxóssi, onde moram os espíritos dos antepassados. Tem a virtude de dominar os espíritos da floresta. Na África, era a principal divindade de Ilobu, onde era conhecido pelo nome Irimlé ou Inlé, um valente caçador de elefantes, mais ou menos. Conduziu seu povo de Ilobu à guerra e os ensinou a arte de guerrear, permanecendo até hoje nessa cidade. O Dé é uma das suas formas e é conhecido caçador de uma flecha só. Oxóssi também é caçador de uma flecha só. Após ter livrado a cidade de Ifé de uma grande maldição, mesma coisa que uma das lendas de Oxóssi. Tornou-se rico e foi posteriormente rei de Keto. Até aí, muita coisa em comum, né? Deus da caça e protetor dos caçadores. Aqui no Rio Grande do Sul, parte do Uruguai, Argentina e parte de Santa Catarina, se cultura o Tim como energia negativa. Aí é o diferencial do Oxóssi. O Dé e o Tim são irmãos, filhos de Emanjá com Oxalá, né? E andam junto o polo positivo e o polo negativo. Não estou dizendo de coisa boa e coisa ruim, não, de energia. É necessário que o polo positivo e o polo negativo andem juntos para estar estabilizado. O Dé é o polo positivo e o Tim é o polo negativo. O Tim é uma mulher, tá? Então, ela é a parte feminina que participa do conjunto em toda obrigação de O Dé. Quando se sacraliza para o Dé, se sacraliza para o Tim junto. Ou seja, não se sacrifica para um sem dar para o outro. Os animais são os mesmos, mudando apenas o sexo. Tá bom? Algumas doutrinas dizem que eles são irmãos gêmeos. No Nagô, esses dois orixás são cultuados juntos. Sempre, sempre, sempre junto. O Dé e o Tim. Tá? Por isso que é o diferencial do Oxóssi. O Oxóssi é sozinho. E o Odé seria um Oxóssi, entre aspas. Mas com sua parte menina junto ali. Não é que nem o Oxumaré, como o Candomblé dizem. Que seis meses é homem, seis meses é mulher. Não, não, não. É um outro orixá, uma orixá feminina, que anda junto com ele. Tá bom? São os protetores das matas e dos animais silvestres e selvagens. O Dé não é um deus da floresta. Ele é o rei da caça. Está associado com a vida, ao ar livre e com os elementos da natureza. Como bom caçador, é solitário e individualista. O Oxóssi também. Mas não dispensa o contato com as pessoas no convívio social. O Oxóssi também. Acabei de fazer uns quatro, cinco vídeos atrás falando. Nunca vive sem um grande amor. Seu culto é mais conservado nas nações de batuque, no sul do país. Gente. Na Argentina, no Uruguai e em parte de Santa Catarina, se cultua o batuque de nação. De novo. Na Argentina, Argentina é país. O que tem de argentino que vem para o Rio Grande do Sul, Brasil, entre aspas. Rio Grande do Sul se aprontar com o Baba Lourichá e a Lourichá e abrir casas na Argentina. Desculpem. Eu não aguento mais ficar sentado. Tanto fazer vídeo hoje. Só hoje eu fiz uns dez vídeos aí. Então, o batuque de nação aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é diferente do Candomblé, é muito forte na Argentina. Assim como no Uruguai e assim como parte de Santa Catarina. Então, é essa divergência que nós temos que cuidar bem. Quando se fala só em sul do país, falando de Lourichá, Odé e batuque de nação, absorva-se a Argentina país. Está Uruguai, que já é uma coisa só. Tanto que a doutrina lá que se utiliza na Argentina é a mesma, igual, total e completamente aqui do estado do Rio Grande do Sul. Se fala o espanhol na Argentina, mas muitos aches se fala um portunhol. Quem é aqui do Rio Grande do Sul, que convive ou vive na divisa com o Uruguai e a Argentina, porque aqui é a divisa seca, tá? Tu atravessas uma rua, tu estás na Argentina. Atravessas uma rua, tu estás no Uruguai. Então, se tem uma terceira língua, entre aspas, que se fala que é o portunhol. Então, muitas das palavras em Yorubá, eles acabam falando em portunhol, Yorubá. É uma mistura, sim. Mas deixa de ter doutrina? Não. Como eu sempre falei, o importante é a fé, né? É que nem eu falo sobre as orações, as vezes que eu falo sobre os orixás. Não adianta eu vir trazer a reza do orixá, que é em Yorubá, é uma outra língua. Muitas pessoas vão se perder, não vão conseguir se concentrar e falar. Quem não é da religião, quem não é da fé. Porque a reza do orixá, nós sabemos, basicamente, o que ela está querendo dizer. A tradução do que se fala ali, né? Até porque muitas coisas são histórias, que é o acontecimento com cada orixá. Zodés, então, ele é cultuado, é o, entre aspas, Oxóssi, que é cultuado no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, mais específico, onde tem o Batuque de nação. E, queridos pequenos e pequenas gafanhotas, de novo, ó. Batuque de nação é diferente de Candomblé. É uma outra linha. Vocês não têm noção de quantas linhas africanistas existem no Brasil. E, mesmo assim, às vezes, a mesma linha africanista tem outra visão, outra visualização, na outra casa. Exemplo. Um filho ou filha de Xangô não vai ter a mesma visão de um filho ou filha de Yemanjá. Até pois a água e o fogo são ambíguos. Então, a sua energia sempre vai pender mais para o Yemanjá, mais para a água, o Xangô, mais para o fogo. Não que não vão saber trabalhar, atuar, fazer as suas oferendas, fazer as suas feituras. Não. Longe disso, né? Eu estou falando em energia. Dentro do Ilê, da casa, da terreira, do centro, etc. Queira ou não, esta energia vai atuar dentro da orixá ou do orixá, do babalorixá ou da elorixá, que são donos da casa. Então, dia 20 de janeiro, para nós gaúchos, o orixá que nós lutuamos, orixá Odé, está em festa. Ok? Galerinha, não esquecendo o nosso Pix, né? Entidade Ciganas da Umbanda, arroba gmail.com Está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Nos ajude, doando qualquer valor. Um real, dois reais, cinquenta reais, um milhão de reais. Qualquer valor, já estamos ajudando na manutenção do blog, na manutenção do canal, na manutenção dos nossos guias, na produção de novos conteúdos, né? Porque eu trago gratuito aí para vocês. Abrir, ajudar, abrir a mente, ajudar a desenvolver espiritualmente. E, principalmente, tirar a dúvida e tirar o preconceito que muita gente tem. Até porque muitas pessoas têm o preconceito pela imoralidade. Mas, também, muitos têm preconceito por desconhecer. Por desconhecer, eu trago aqui o conhecimento. Um abraço a todos, de Emerson Delsen, editor do blog do canal Entidade Ciganas da Umbanda. E até o próximo vídeo.